Olá, eu sou a professora Suzete Coló Rosseto e ministro um curso aqui no Seata sobre Shiatsu. O curso tem quatro meses de duração e é voltado para qualquer pessoa se interesse no toque, para tratar pessoas da casa, para acrescentar o seu tratamento através da medicina tradicional chinesa. Você aprenderá a tocar todos os meridianos chineses de maneira própria do Shiatsu ou com deslizamento e olhos, sequência própria para dores musculares, pescoço, lombar. Em quatro meses você vai conseguir se tratar e tratar outras pessoas. Aprendemos também pontos de Douyin, que complementam as sequências de massagem. O curso do Shiatsu é voltado para qualquer pessoa que tenha conhecimento da medicina chinesa ou não. Ele pode ser complementado para quem tem conhecimento e começar na vida da massagem através do Shiatsu. Não deixe de participar desse curso que vai complementar muito o seu conhecimento ou vai te pôr no mundo novo de medicina tradicional chinesa. Vem, espero você!